Vamos embora criadores, já desse jeito aí, o último bolão do ano, tá? Parceirão Renê aí, muito misturado aí, um bolãozinho top, aproximadamente aí 45 gaiolas, rapaziada, você tá doido, 50 a 45, olha aí rapaziada, olha a mututinha aí, olha o novatinho no prego, né, que a gente pegou, aproximadamente aí uns 12 dias que a gente tá com essa ave, cara, se aprontou muito rápido e olha esse passarinho, ó, soltamos um cantinho, olha que coisa linda, pai, é uma baderninha, né, pai, uma baderninha de final de ano, dia 31 de dezembro, última baderna do ano, irmão, hora da verdade, é desse jeito, esse vídeo vai pro ar e vamos lá, vamos ver quem é que vai ser o grande campeão de hoje, goleiro de papacapim, é desse jeito, irmão, aqui você só vê o canal do Henrique e do papacapim, olha as perinhas aí, ó, rapaziada pegada ali também, vamos que vamos, que vence o melhor, irmão, é da verdade, cadê as plaquinhas do feroz, negão? E aí, pai, tem muitos passarinhos bons, tem muitos coleiros aí diferenciados, que vence o melhor, irmão, e a gente trouxe aí o papalégua, olha aí, rapaziada aqui, moraguinho, o dono de Alfredinho, vê que pronto, juninho lava jato, pegada desse jeito aí, ó, ó, a belé por ali, amigo Betão ali, o gelé, vamos junto, cuida, bora Betão, dá um alô aí, vamos junto, cuida, bora Jaca, dá um alô aqui, cuida, dia 31, jogou federal ou não ontem? Oxe, perdi até o caminho de casa, cuida, parceiro Edson também chegando por ali, forte, rapaziada, tem muito coleiro aí, papacapim de procedência, diferenciado, fora do normal, Pedro Bala por ali, ó, vê que bronca, tá aí doida, já tá dançando, chegou de frente pro papalégua, tromba, e vence melhor, né rapaziada, chama na bosta, sanfoneiro, tá por aí, ele levou, título de campeão da última, paderna, foi isso, o nosso amigo, o nosso amigo, o nosso amigo, tá por ali, ó, cuida, ei, sanfoneiro foi o último campeão, não foi? show de bola, tudo junto, aí os amigos por ali também, cuida meus amigos, e o campeão, vamos ver, daqui a pouco, a gente vai trazer pra vocês, o outro lado ali, gravar as passarinhas do outro lado, vamos tá mostrando também, quem que vai avançar, olha a alegria, vamos pegar esse andro daqui, que é diferente, olha aí, tá as mania, já, o nosso amigo, o Ilky também aí, aí tá montado, irmão, o nosso amigo Ilky trouxe espanta também, aí, ai, ai, gente, nosso amigo Túlio, e o bicho tá bem? bora Cal, o seu amigo ali, o Ilky, espanta por ali também, pelo meio, esse jeito, tem que vence melhor, nosso amigo Jaca, aqui também, com a coleirinha dele, você tá entendendo não, vamos dar gravação com o nosso amigo Cal, uau, tamo junto, tamo junto, é isso aí, jogo de bola, boa sorte, finaliza bem, tamo junto, é desse jeito, parceira Steve aí, tamo junto, cuida, beleza, meu irmão, tamo junto, cuida, a gente já filmou ali, o passarinho dele, tá assistindo o acordeão, vamos ver que bronco, vamos embora, boa sorte, meu irmão, e vê se melhor, desejar sorte pro nosso amigo, tá show de bola, rapaziada, daqui a pouco a gente vai pegando aí as outras etapas, e vamos ver, desse jeito, família, primeira varredura, ficaram 31 as gaiolas aí, vamos ver, vamos ver quem que vai ser o grande campeão, o grande campeão da virada, né rapaz, 31 de dezembro, final de ano, batendo na porta, ano novo batendo na porta aí, ó, vamos que vamos, é desse jeito, tem o passarinho ali, tem o passarinho ali, tem o que eu também na récara, vi, olha, onde se é daquele bicho ali, a gente estava ali, com a banda da Naveu, muda pra cuidar, a papalégua tá no meio ali, número 8, vamos que vamos, que vence melhor, 31 a gaiola, primeira varredura daqui a pouco tem a contagem vai para a final da irmão, hora da verdade olha, tem um passarinho aqui tem passarinho de ponta aí vamos que vamos olha aí ei rapaz assarinho bebê aí, ó diferenciado por ele bolão no último dia do ano, irmão hora da verdade, que bem-se o melhor estamos desse jeito aqui, ó a terna de coleiros e papacapim em Pernambuco é desse jeito olha o papalega como é que está, rapaz está diferenciado, cara está topado vamos ver quem vai ser o grande campeão de hoje aí com quantos cantos as aves aí de nossos amigos vai finalizar, né então é desse jeito, cuida está indo bem vamos lá, daqui a pouco a gente está de volta para finalizar aí a final, tá olha só criadores ficaram 17 gaiolas olha o papalega aqui, ó tem entradinho cantando vamos embora, irmão hora da verdade vamos ver como é que o passarinho vai se comportar, viu olha a ferinha aí, ó cantando bem o dia acelera, irmão deixa aquele like aí se inscreve no nosso canal do Henrique e do Papacapim que é desse jeito, ó aproximadamente 50 gaiolas sobraram 17 para ir para a grande final olha a ferinha aqui, ó cantando feito gigante, irmão olha aí, ó assarinho feroz foi? claro show de bola só mandou a ajuda para ele cuida feroz, bebê rapaz, bolão pesado demais ó rapa, leva do outro lado tem passarinho diferenciado hoje aí, irmão papalega aqui primeira puxadinha na nossa posse e já está representando já, viu aí, ó bora papalega boa, garoto só corre só corre bora, garoto boa, negão é desse jeito, irmão olha aí, rapaziada aí, ó cuida bora, galego olha o seu Djalma aí estamos juntos o buchinho do Blade ali, o Blade o rapaz por ali, ó olha o galego aí estamos juntos rapaz, papalega também, viu, irmão olha aí, ó última puxada do ano cuida, sanfoneiro lá, Thiago, velho aí, ó estamos juntos vamos embora para o sertão, irmão vamos embora dia 6 vamos para cima última paterna do ano olha o mutuqueiro prega já vai se bora cuida vai, Gilvan por ali massa, ó só alegria, rapaziada último bolão do ano só sucesso e vamos se bora que daqui a pouco tem a contagem final aí vamos ver quem é que vai ser o campeão de hoje chama é desse jeito, irmão o rapaz aqui está marcando o papalega já finalizou já tem uns cantinhos, ó já está soltando os cantinhos cuida para cuidar, irmão que é a hora da verdade olha a ferramenta bora, pai vamos ver quem é que vai ser o campeão de hoje, ó boa, garoto é desse jeito aqui, irmão, ó olha lá, a ferinha lá, ó boa, garoto é desse jeito aqui, papai olha o feroz aí, ó olha a tromba boa, garoto é desse jeito aqui, ó uxa, que nojento, meu irmão uxa, sai daí e vê se o melhor a terninha última do ano cuida para cuidar, irmão que é a hora da verdade papalega aí finalizando com 67 anos a nossa posse aí faz 10 dias a gente prova e o passarinho é de raça de fibra, irmão é desse jeito chama bora, papalega cuida chama daqui a pouquinho a gente faz de volta aí com a infremiação os sofés é desse jeito, irmão na verdade chama cuida para cuidar para vocês sombrem essas padenas aqui aqui no canal do Henrique do Papagatinho que é desse jeito vamos aqui vou contar está doido olha o rapaziada aí meu amigo jaca deu quanto, jaca? deu show de bola parabéns meu amigo caro aí a gente deseja a cada um de vocês um ótimo ano novo ótimo 2024 e vamos embora vamos ver aí que posição o papalega ficou e vamos ver se a gente leva o troféu para cá cuida nossa amigo 75 cantos show de bola parabéns estamos juntos vamos vendo vamos ver se vai tirar troféu eu acho que vai vamos lá é desse jeito aí rapaziada finalizando mais um bolão do último do ano parceria com o nosso amigo René sininho 47 cantos décimo lugar parabéns meu irmão estamos juntos carlinho petos animais isso carlinho da ração chama parabéns aí Betão sininho é não Alfredinho é Alfredinho não esse é Alfredo homem parabéns Thiago estamos juntos depois de quantos parabéns meu irmão é nóis valeu caro no galo carro do gajo com o passarinho tais fora carro fora carro cagado é do barro é do barro carro cego aí ô carro bom é nóis meu filho ele não pode ficar aqui um minuto só não um minuto a mais tá rapaz é o galego aí meu irmão parabéns quantos cantos René 50 é canto também parabéns meu irmão estamos juntos valeu ô Diego filma aqui para ele me dar meu trocão aqui é eu né é eu é rapidinho sétimo lugar aqui sétimo lugar nosso amigo Henrique com o Papa Légua coisa boa patrocínio com a gente da ação aí ó cuida estamos juntos valeu 67 olha que coisa linda sexto lugar René com o Feroz parabéns parabéns meu irmão estamos juntos desse jeito aí cuida cuida e acelera quinto lugar randinho com passarinho prego eita que esse prego é diferenciado vem para cá munga aqui ó vem para cá munga para cá valeu mais uma pateleira estamos juntos e o último do ano né valeu valeu eita que esse é tromba esse vem para arregaçar olha isso aí é patrocinado aí pelo ração pet né a linda ração estamos juntos valeu parabéns Tiago parabéns minha máquina parabéns aí meu irmão é nóis 95 anos segundo lugar dinheiro para o passarinho covarde 96 anos pessoal quem for quem quem tirou o troféu segura aí um pouquinho cuida estamos juntos pai é nóis parabéns papai de Xarelhé com bebê 109 papai aí ó de Santa Catarina para Pernambuco cuida galera cuida papai parabéns estamos juntos e é desse jeito aí finalizando agradecer aí a todos os patrocinadores que o Carlinho vai dar ração aí é nóis mano equipe pressão equipe da paz campeada e top 5 cuida papai feliz ano novo para a galera né feliz ano novo para todos que 2024 aí venha próspero e Deus abençoe aí que a gente consiga fazer mais e mais aí essas brincadeiras aí com a gente beleza é nóis tamo junto valeu rapaziada feliz ano novo para todos aí cuida e aí e aí e aí